A fazenda Faveira, no município de Elasbão Veloso, valoriza espécies típicas das chapadas piavienses. Árvores frondosas são preservadas. A principal é a que deu nome à propriedade. As favelas dão sombra e alimentos para os animais criados na fazenda. A casa-sede é rústica, mas confortável. E o porcelado chama a atenção e ajuda nos trabalhos da fazenda. O difícil é montar no touro. A criação de animais é o forte por aqui. Os pequenos cercados parecem vitrines. Os pôneis, jumentos pampa, raríssimos na região. O proprietário é um apaixonado não só pela criação de animais. A preservação de raças é levada a sério, desde a formação da fazenda. Eram áreas de família que eu fiquei esperando que saíssem... Terminou não aparecendo na minha mão. E aí uma vez eu falando com um amigo, um senhor chamado José Oswaldo Barbosa, pai de uns amigos meus, do Zé Reinaldo, do Evaldo. Ele me disse, Dantas, tem uma terra para vender. E eu comprei esse chapadão. E aí comecei a sonhar em transformar essa área em hóspita. Uma área que tem pouca água, que tem um solo pobre, um solo ácido. Mas que a gente vem fazendo um trabalho que agora está irreversível. E tem a faveira, né? E tem a faveira. Que dá o nome à fazenda. Faveira, Cajuí. Agora mesmo nós estamos com um projeto para tentar pegar 3 hectares. As mudas já estão prontas. Para pegar 3 hectares de Cajuí. Eu já fiz um de 1 hectare o ano passado. Para tentar preservar também esse patrimônio que a gente só tem aqui no Piauí. Preservar raças ameaçadas de extinção transformou a fazenda faveira em referência na pecuária. Aqui os ovinos são da raça caracurta. Os animais foram encontrados no sertão da Paraíba. São resistentes às secas. Há quem diga que os caracurtas são os primeiros a engordar quando o inverno começa e os últimos a emagrecer nas prolongadas estiagens. E aqui nós encontramos os carneiros com 4 chifres. Isso mesmo, 4 chifres. São os cocorobós, encontrados na Bahia. E agora preservados na fazenda faveira. Na chapada de El Esmão Veloso. Os animais despertaram até professores da Universidade Federal do Piauí. Especializados em reprodução. O rebanho é visto como recurso genético valioso e que merece ser preservado. São raças aclimatadas ao semiárido, a chapada. E me chama a atenção essa aqui, essa cocorobó que veio da Bahia. O carneiro de 4 chifres. Na realidade, eu sou um apaixonado por raças nativas. Existem mais de 20 mil animais das diversas espécies. Galinhas, galináceos, caprinos, ovinos, bovinos, suínos. Que foram domesticados pelo homem. Mas que só 90 ou pouco menos disso fazem parte da base da alimentação humana. Ou seja, só estes animais despertam interesse econômico. E que em função disso, desaparece duas, três raças por mês. Região de Canudos na Bahia. Região de Cocorobó. Surgiu lá, não sei quando, uns animais que tinham a característica de ter quatro chifres. Isso lá no Rio Grande do Sul existe. Na Inglaterra existe. Mas aqui um animal aclimatado ao sertão e apareceu. Não sei se mutação, não sei se veio de lá algum exemplar. E eu digo, essa raça que está desaparecendo, tá. Busquei durante dois anos. E encontrei no interior de Pernambuco, na região de Belo Jardim, um cidadão que tinha quatro exemplares. E estou tentando imprimir, botei umas ovelhas nativas. Botei umas ovelhas para tentar imprimir e desenvolver essa característica. Transferir essa característica para os descendentes. Para os descendentes. E já tem ovelhas ali, que eu já vi com uns quatro chifrinhos. O carneirinho aqui nascido em Valenda. Quatro chifrinhos, já nascidos aqui, né? Nascidos aqui. O Júnior foi uma criatura maravilhosa. E aqui, nessa área de caprinos e ovinos, na fazenda, nada se faz sem o aval do Júnior. Isso está entregue na mão dele. O valor genético, professor, desses exemplares que estamos vendo aqui, raridades. Um patrimônio genético nós temos aqui, assim. Quando ele me colocou, quando eu fui convidado a vir até aqui, eu fiquei fascinado com o que eu encontrei, né? Então, eu digo, ó, doutor Zedão, nesse momento existe uma riqueza de material genético muito grande que precisa ser conhecida, precisa ser estudada, precisa ser identificada. Para que isso gire um retorno financeiro, a gente precisa tomar conta disso tudo. É por isso que nós, enquanto universidade, a gente precisa estar aqui dentro. Esse trabalho que está sendo feito aqui pelo Zedandas, ele chama atenção, né? Quando o professor Júnior nos procurou para falar aqui da fazenda, né? De todo esse material genético aqui que ele preserva, né? Com bastante determinação, né? Cuidado. A gente ficou, assim, impressionado. Porque, como o próprio Zedandas falou agora há pouco, poucos, né? Poucos criadores no Nordeste, né? Conseguem manter uma quantidade da forma que ele mantém aqui, né? De exemplar de diversas raças, né? E diversas espécies. A preservação de raças na fazenda Faveira não poderia esquecer o gado curraleiro pé-duro. Hoje, raça reconhecida pelo Ministério da Agricultura. O rebanho chama a atenção pela qualidade dos bezerros, vacas e reprodutores. Aqui o boi pé-duro é bem tratado, para orgulho do proprietário, o pecuarista José Dantas. Hoje, o plantel do gado da raça curraleiro pé-duro da fazenda Faveira já conta com aproximadamente 300 animais. E o plantel já é considerado parceiro importante no esforço para a preservação de um patrimônio genético importantíssimo na preservação da bovinocultura nordestina. E também é uma das paixões do proprietário da fazenda, o Zedantas. Aqui tem um valor especial na fazenda, né? Aqui é a minha paixão. Isso vem de longe. Isso vem quando, há muitos anos atrás, era governador do estado, o doutor Guilherme Cavalcante de Melo. Eu recebi um convite do doutor Herculano para fazer um dia de campo numa fazenda que o Guilherme tinha nas proximidades de Altos. Lá eu conheci o gado cavaleiro pé-duro. Saí e já vai... o governo do Guilherme está com mais de 20 anos. E aí saímos, eu, Herculano e um amigo nosso chamado Barradas, um agrônomo que tinha um pescoço assim pro lado, infelizmente já não está mais conosco. E saímos ali de Monsenhor Gil e passamos cinco, seis dias naquela beira de Rio Puti, garimpando os primeiros exemplares, sempre vacas velhas. O meu vaqueiro dizia, doutor, por que o senhor compra essas vacas tão velhas? E eu dizia a ele, porque quanto mais velha, mais pura elas são. Mas fica aqui o abraço e o reconhecimento ao Herculano. Andava conosco, me cedeu alguns touros da Embrapa e nós começamos. Começamos esse trabalho numa área inóspita, numa área de poucos recursos naturais. Esse rebanho sofreu muito, porque era criado na maior adversidade. E agora, aos poucos, nós estamos começando a amadurecer, começando a aprender como manejar, buscando a orientação do doutor Elcio, do doutor Anísio, está entendendo? A ideia de preservar, de deixar que esse rebanho, que é responsável pela colonização do nosso Estado, quando lá na Casa da Torre da Bahia chegaram os primeiros animais, e subindo, ou melhor, descendo o rio Parnaíba, quando chegaram nas nascentes. Porque no litoral nós não podíamos criar gado, porque praticávamos uma cultura de cana-de-açúcar extensiva. Então o gado tinha que interiorizar-se, tinha que ir para o sertão. E descendo Parnaíba, e entrando pelo Canindé, e entrando pelo Gurgué, foram formando as fazendas no Piauí, que hoje é responsável pelo nosso Estado. A base do gado, a base da criação de gado. O Piauí, que com esse gadinho pé duro, lá em 1912, lá no século pastrasado, já era o maior exportador de charque, abaixíamos, mandávamos charque para o Rio Grande do Sul. Essa história mudou, nós deixamos o nosso rebanho evoluir, entregamos-nos ao modismo, e hoje tem a ideia de que pé duro é miúdo, de que pé duro é tudo aquilo que não dá peso. Pé duro é o gado que se aclimatou, e que se a gente buscar uma melhoria genética, buscando isso é para leite, isso é para carne, nós vamos recuperar um patrimônio histórico, material e imaterial do Estado do Piauí. O objetivo da Fazenda Faveira é preservar o gado com raleiro pé duro, e criar de uma forma economicamente viável, com todas as tecnologias disponíveis para qualquer bovino, para a gente poder ter um desfrute de 40% na fazenda, e atingir um peso de 380 a 400 quilos vivos. O rebanho pé duro da Fazenda Faveira é um dos melhores do Estado, e base para a preservação da raça. A Fazenda Faveira dá um exemplo de que é possível se fazer pecuária na região semiárida, onde os animais são adaptados às condições tropicais, são animais de pequeno porte, a raça corraleta pé duro é uma raça pequena, e como raça pequena, nós temos aptidões, aptidões para a produção de leite e aptidões para a produção de carne. A nossa Embrapa já tem esses dados consolidados através do Senargem, do mapeamento genético desses animais. Então, 50% do gênero do corraleta pé duro é aptidão para a produção de carne, e 50% é aptidão para a produção de leite. Cabe agora aos criadores desenvolverem programas de melhoramento, juntamente em parceria com as instituições, para que se possa explorar esse potencial e dar ganho econômico a essa raça. Nós ficamos surpresos, na realidade não ficamos surpresos com o desempenho da raça em si, a gente ficou surpreso com a quantidade de animais que apareceram durante a exposição, animais com padrão muito superior ao ano anterior. No ano anterior a gente não teve julgamento de raça, ainda não foi possível fazer. Nessa associação, achou por bem começar os julgamentos, até como uma forma de incentivo, e os criadores corresponderam, trouxeram animais com um escório corporal muito bom, animais tanto bom na parte de aprumo, como também na parte de ganho de peso, animais realmente de boa qualidade. E nós fizemos o primeiro julgamento da raça, vieram três juízes, um deles é um colega de Goiás, que hoje a raça também tem um núcleo forte de criadores de Goiás, mas a base genética vem do Piauí, então a importância maior ainda está conosco. Então a gente fez o primeiro julgamento da raça e a fazenda foi tirada como melhor criador, o Zé Gantas se destacou com animais realmente de nível superior.